E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Sarazade fez novas previsões impactantes que eu quero trazer aqui pra vocês. Está começando mais um vídeo na central dos videntes e eu peço pra assistirem até o final. O link do canal dela está na descrição e roda esse vídeo. ...ponderando algumas situações, principalmente relacionadas ao Oriente Médio. Eu estou no Rio de Janeiro, então também estou fora da zona de conforto, fica um pouco complicado, a casa tem que estar vazia. Mas eu quero fazer algumas considerações que quem me acompanha no Instagram, claro que me ouviu dizer o que eu vou dizer agora. Agora, em 2021, primeiro eu quero dizer uma coisa, eu não tenho ligação com nenhuma religião, nunca tive. Na infância eu fiz o catecismo, é claro, por ser criança, os três anos que eu morei em São Paulo na casa de uma tia, ela me levava à igreja e ali eu aprendi, claro, orações, nomes de santos e obviamente fiz a catequese. No entanto, enquanto adulta, eu nunca consegui me enquadrar dentro de uma religião, mesmo sendo um ser muito espiritual. Eu sempre me senti muito melhor e mais confortável, até em termos espirituais e até em êxtase, até mesmo para incorporar junto à natureza. Para mim, a natureza é a representatividade de Deus. Claro que, por ser médio, por trabalhar com a espiritualidade, eu li, eu experienciei, eu visitei vários lugares, mas nunca fiz parte de nenhuma religião. Ponto. Então, as minhas referências, elas são católicas, que por três anos, de nove a onze anos, eu frequentei a igreja católica em São Paulo, no bairro Jardim Pequeno, inclusive. Por que que eu estou dizendo isso? Todos vocês sabem que eu tenho uma proximidade com os santos católicos, mesmo que, em alguns casos, eu não veja tais como santos, mas sim como pessoas à frente do seu tempo, que deixaram o seu legado e, obviamente, a igreja católica os santificou posteriormente. Mas, vocês sabem que, por exemplo, eu soube o dia de São Francisco de Assis porque ele mesmo veio me dizer. Vocês todos sabem que eu estive com Jesus e Buda no mesmo dia, dois grandes mestres numa lua cheia de Vesach, numa lua cheia no signo de Escorpião, que, para mim, foi a maior experiência que eu já tive em toda a minha vida. Bom, voltando ao assunto. Em 2021, eu tentei buscar uma mensagem na bibliomancia. Nós ainda estávamos vivendo o período da Covid-19. Então, fechei a minha Bíblia, aquela encapada, que foi usada para fazer o Força Soberana, fechei a minha Bíblia e abri. Quando eu abri, estava escrito, em título, A Morte de Sara. Confesso que, no primeiro olhar, eu me surpreendi. A primeira coisa que veio à minha cabeça, uai, vou morrer? Comecei a conversar com a minha sobrinha, que é testemunha de Jeová, com o meu genro, o benzinho, caiu. É que teve uma criação evangélica com pessoas que conhecem, de fato, a Bíblia, porque eu confesso que eu não sou de ler a Bíblia. Nunca fui. Minha mãe lia muito o Salmo 91, por exemplo, porque eu sei de cor, mas porque ela lia para nós todos os dias, certo? Então, quando eu recebi, através da Bíblia, que eu abri, que veio a morte de Sara, eu fui pesquisar e ler a respeito. Tudo bem. Até ali, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Agora, em 2023, precisamente, no dia, mais ou menos, entre o dia 25 e 30 de julho, um pouco depois do meu aniversário, eu estava sentada na minha casa, conversando com o Tiago, alguns aqui conhecem, já viram comigo, conversando com o Tiago, e senti uma forte presença de Ismael. Para quem não sabe, o Tiago, ele fez geografia, é um estudioso das histórias, da cultura, inclusive, obviamente, da Bíblia. E começamos a conversar, e ali, eu descobri que Ismael era o filho de Agar, que deu origem ao povo árabe. E que a terra, onde Sara foi enterrada, foi comprada por Abraão, onde hoje é Israel. Então, há muito tempo, que eu venho recebendo mensagens, né, inclusive, eu não entendi, na época, porque que Ismael deu ar da graça para falar comigo. Então, estudei, inclusive, um pouco sobre o filho da promessa, né. Então, as coisas vêm acontecendo, para vocês terem uma ideia, né, eu recebi uma mensagem em 2021, e a segunda mensagem em 2023, que me fez entender muita coisa. Então, a princípio, né, eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em São Tomé das Letras, tenho sonhos para aquela cidade, tenho sonhos para a minha vida em realizar lá, em criar um santuário a Santa Saracali, em criar um espaço holístico, um dia, quando eu tiver verbas, né, suficientes, quem sabe eu não conseguirei, ainda nessa encarnação, realizar esse sonho. Mas, enquanto eu não consigo, eu vou aproveitando e usufruindo das energias locais. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que, entre o conflito, né, Israel e Palestina, não vamos fazer juízo de valor. Essa é uma guerra muito antiga. Não vamos dar razão a um lado ou ao outro. Isso, eu acho que é a primeira coisa que devemos fazer. É preocupante, porque nesse momento da humanidade, nós estamos ativando, né, agora, de fato, com o primeiro eclipse que inaugura o eixo Ares e Libra, é um período onde a guerra se fará comum. Eu temo, já disse isso, vou dizer mais uma vez, e, como eu sempre digo, eu jamais esconderei nada de vocês. Eu temo por uma terceira guerra mundial. Não estou dizendo que seja para 2023, 24, 25 ou 26. Mas, eu venho falando em vídeos para que nós nos atentemos a pequenas situações que podem surgir, porque, no futuro, o que vai eclodir vem a partir dali. Por exemplo, eu dei um exemplo, há dois ou três vezes atrás, agora eu não me lembro, eu falei assim, olha, um vulcão adormecido há muito tempo, ele vai acordar. Mas, ele pode não entrar em erupção, mas ele vai chamar a atenção dos cientistas. Vamos tomar cuidado, porque, no futuro, é um sinal de que este vulcão, mesmo tendo dado um sinal, voltando a dormir, ele pode vir a entrar em erupção. Nós estamos até... Nós estamos até 2053 no ciclo de Saturno, e, durante esse ciclo, nós vamos vivenciar situações muito difíceis. E, me espantou, há pouco tempo atrás, ver um vídeo na internet, cujo um vulcão na Itália, que é um vulcão de caldeira, que há muito tempo não entra em erupção de fato, deu o ar da graça, assim como eu disse em um vídeo anterior ao fato. Por que eu falei aqui da história da morte de Sarah e de Ismael dar o ar da graça e vir me visitar? Eu acredito que a espiritualidade, ela me mostra as coisas dentro daquilo que eu possa compreender como ser humano. Já que eu sou uma pessoa que não faço pesquisas na internet, já que eu sou uma pessoa que não assiste TV, que não estou por dentro do que está acontecendo no mundo. Às vezes eu falo coisas nos vídeos de previsão que eu nem sei como é que eu posso ter falado, já que eu não tenho acesso a nada, informação nenhuma, por uma escolha própria. Eu prefiro viver assim, porque se eu passar o dia, fazendo pesquisas para fazer vídeo, primeiro que eu vou me auto-sabotar, eu vou me enganar e não vou estar passando a verdade para você. E segundo, que eu vou enlouquecer, porque já chegam aquilo que os oráculos mostram que a gente está vendo dia a dia. Eu acredito que essa questão judeus e palestinos venha desencadear algo muito maior e muito mais sério, mesmo que não seja em 2023. Mas hoje, principalmente, com as visões que eu tive, que não veio de ninguém, não veio de lado nenhum, veio da espiritualidade, eu creio que nós vamos passar por uma terceira guerra, não importa de que maneira seja. E as coisas vêm acontecendo de uma forma aqui, uma forma ali, a gente vai juntando, por exemplo, qual o interesse dos Estados Unidos da América de ter uma base militar no Peru, por exemplo. Eu acredito que em 2026 nós venhamos passar por situações bem complicadas, que daqui para frente nos serão mostradas em doses homeopáticas. Sim, o que nós estamos vivenciando hoje está em dose homeopática. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em consciência é nesse momento, pelo amor dos céus, pelo amor que você tem por você, pela sua vida. Se você não tem tempo ou não tem conhecimento suficiente para entender o que se passa nesse momento, não tome partido. Não tome partido, porque nós poderemos ser muitos injustos. Nós sabemos que a Palestina, ela vem sofrendo há muitos e muitos anos, desde sempre que essa guerra existe. Alguns países não reconhecem Israel como uma nação. até porque muita coisa é manipulada. Pessoal, eu acredito na existência de Jesus porque eu estive com Jesus e não foi os meus olhos que me disseram Ah, você viu Jesus? Não. Foi o amor que eu senti saindo do meu corpo. Foi o amor e as sensações que eu tive que, para mim, eu estava desencarnando e queria ir com eles. Queria pular naquele jarro d'água que estavam os dois segurando e jorrando água. Queria entrar ali e ir embora com eles. Então, não foi nem o que eu vi, foi o que eu senti. Então, dizer para mim que Jesus não existiu, que não existe, não vai me convencer porque eu senti em mim. Eu senti em mim. Certo? Eu sou o tipo de pessoa que eu busco sempre sentir em mim antes de expressar qualquer coisa. Quando eu venho falar algo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em qualquer lugar, eu realmente senti aquela força. E nós mudamos dia após dia. Nós evoluímos, nós crescemos. O mundo do jeito que está não continuará. Nós estamos vivendo, não digo nenhuma transição, mas nós estamos nos minutos finais da era de peixes. e tudo aquilo que foi construído para colonizar o mundo, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, isso precisa acabar. Não dá para continuar do jeito que está. Não dá. E, aliado a todas essas questões que colocam a humanidade em um patamar de crueldade ainda maior, ano após ano, nós temos conjunções astrológicas que colaboram, não causam, não criam, não. A energia está lá, fluida. Uma pessoa pode receber essa energia com facilidade para seguir sua vida, para melhorar tudo, e a outra pode receber essa energia para guerrear. Que depende da lição de casa de cada um de nós. Nós estamos aqui com um propósito. O primeiro deles é sermos felizes e conseguimos ultrapassar as dificuldades que nós temos enquanto humanos, principalmente de não nos enganarmos. Porque as emoções de cada um de nós é que nos colocam num patamar de sofrimento, independente de que circunstância. E com essa ativação planetária, estas ativações planetárias, a energia fica ainda mais forte. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode surtar, pode agir de uma maneira até impensável. Todos sabem que nós estamos nesse momento com a ativação astrológica que coloca Plutão no seu movimento direto para, em 15 de janeiro, entrar definitivamente no signo de aquário. A situação fica ainda mais grave. Ainda mais grave. Mas, tendo em vista que a finalização de um ciclo dele em Capricórnio, muitas coisas piores do que nós estamos vendo estão para acontecer. O aconselhamento é que com o eixo de eclipses ativados, nesse momento, pegando Libra e Ares, se coloque no lugar do outro. Não tome partido antes de ter conhecimento. É importante entender o que está acontecendo com sabedoria. se não consegue sozinho, busque ajuda, recursos, pessoas que possam fazer com que você compreenda, de fato, o porquê de tantas coisas. Gostou do vídeo? Então eu peço que deixe um like, inscreva-se no nosso canal, inscrevam-se lá no canal da Sara Zahad também, link na descrição, compartilhe o vídeo, um grande abraço a todos e até mais. Você já conhece o canal do Mestre José? Um dos maiores videntes e tarólogos do Brasil, referência e destaque em diversos sites e mídias nacionais, o vidente faz lives diárias em seu canal, lança vídeos, respondendo e trazendo previsões não só do Brasil como de todo o mundo. O contato do Mestre José está aí na tela para quem quiser agendar uma consulta e o link do canal dele na descrição. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil. Obrigado.